A crise na FIA só fica pior e vai ganhando novos capítulos conforme os dias vão passando, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já peço perdão pela minha voz, provavelmente vai estar bem diferente aí pra vocês, eu tô com a garganta ruim, isso já deu pra perceber no vídeo de hoje mais cedo sobre os recordes impossíveis, inclusive se você não viu, deu uma olhada e agora então você vai perceber que há uma alteração, ela vai oscilar, às vezes vai ficar mais louca, mas vou fazendo o que posso aqui pra ir gravando. Bom, vamos falar sobre a crise na FIA que ganhou mais um capítulo importantíssimo neste dia 23 de dezembro. Tá saindo nos principais portais, Motorsport, Racing News, BBC, inclusive a matéria original é da BBC, eu vou deixar alguns links aí embaixo pra vocês, principalmente do Motorsport brasileiro pra facilitar a leitura pra vocês no caso, mas o que consiste então essa crise? Steve Nielsen, o diretor esportivo da categoria da Fórmula 1 no caso, está prestes a deixar o cargo, ele teria pedido as contas por insatisfação de como a FIA tá lidando com as ideias dele, com aquilo que ele queria trazer. E por que que isso é importante você me pergunta? Primeiro de tudo, Steve Nielsen é um funcionário extremamente respeitado pelas equipes, inclusive ele chegou na Fórmula 1 no início desse ano, nesse cargo mais especificamente de diretor esportivo, com o apoio de todas as equipes e era um cara fundamental pra essa relação FIA, FON, as equipes por si só, e também pra estar de olho nos regulamentos e nos rumos da Fórmula 1. Ele já trabalhou na Lotus, na Tyrrell, na Benetton, na Williams, na AlphaTauri, então é um cara muito conhecido e é muito respeitado, você vai ver isso em basicamente todas as matérias que estão sendo ditas, que ele era um cara muito respeitado e querido. Então qual foi o problema? Ele foi nomeado pra justamente ter esse contato entre FIA e a Fórmula 1, ser um diretor ali da Fórmula 1 de certa forma, e ele tava trabalhando com a colaboração do diretor de corridas da Fórmula 1, que é o Nils Wittich, acho que acredito que seja assim que se fala, Wittich, e assumiu a responsabilidade na FIA por todos os assuntos esportivos da Fórmula 1, incluindo desenvolvimento do controle de corrida e do centro de operações remotas, bem como futuras atualizações do regulamento esportivo. Só que antes mesmo de completar 12 meses no cargo, ele pediu as contas, a FIA tá passando por crise, o Mohamed Ben Sulayan tá tendo a sua chefia questionada na FIA, outras pessoas já pediram demissão recentemente também, inclusive da comissão feminina, e a verdade é que a FIA tem tido problemas desde a morte do Charlie Whiting, porque todo mundo que passa ali, não somente no cargo do Charlie Whiting, mas em outros cargos que são de interesse da FIA com a Fórmula 1, estão tendo vários problemas, seja Michael Massey ou seja outros nomes. E o que tá sendo dito é que ele ficou frustrado com a forma como as operações da F1 estavam sendo conduzidas e com a direção que as coisas estavam tomando. E por mais que a fonte da BBC indique que a saída é um acordo comum, não houve até o momento uma declaração oficial da FIA sobre o assunto, nem qualquer indicação de mudanças potenciais que serão feitas na operação da Fórmula 1. Então antes da gente continuar, precisamos frisar o seguinte, esses vários escândalos que estão tendo na FIA, que não são de hoje, isso vem lá desde 2019 mais ou menos, e da gestão do Jean Toddy, tem deixado as coisas muito ruins lá dentro. A relação FIA e FON, FIA e as equipes de Fórmula 1 tem sido cada vez pior. A gerência da Fórmula 1 vê com muito maus olhos essa interferência da FIA, principalmente após a chegada do Sulayem. ou seja, já estava ruim antes, já tinha muitos problemas dentro da pista, fora da pista também. Com a chegada do Mohamed Ben Sulayem, ficou pior ainda, porque desde que ele assumiu, só tem bomba e algumas bombas poderiam ser evitadas. Por exemplo, assim que ele chegou, ele teve que lidar com o problema de Abu Dhabi 2021. Isso não era da gestão dele, era da gestão do Jean Toddy, mas quem teve que pagar o pato foi o Mohamed Ben Sulayem. Só que depois ele entrou num embate com o Lewis Hamilton sobre as joias, depois ele começou a dar palpite sobre a entrada de equipes, ele começou a dar palpite sobre a mudança de regulamento do ano passado em relação ao purposing, e tudo isso foi fazendo com que algumas equipes ficassem a favor dele, depois algumas ficavam contra. E assim estava indo, polêmico, causando ali discórdia de forma desnecessária algumas vezes, algumas declarações que a Fórmula 1 não gostou, em alguns casos aqui no canal expressei apoio ao Sulaien, principalmente na questão da Andretti, já que a FIA aprovou a entrada da Andretti. Só que mais recentemente, como bem sabemos, teve o problema da acusação ao Toto ou FIA e à sua família. Ou seja, a FIA está uma verdadeira bagunça e conseguiu um fato quase inédito de colocar todas as equipes da Fórmula 1 juntas contra a FIA. Então você tem uma gerência da FIA muito ruim nos últimos meses, nos últimos dois anos, que tem agravado tudo, e o Steve entrou justamente para dar uma ajeitada nisso tudo. Só que como a FIA está uma bagunça e aparentemente as mudanças que ele queria fazer não serão possíveis, então ele preferiu sair do barco. É dito também nas matérias que a saída dele, assim que for confirmada, será uma grande perda para o órgão, já que a enorme experiência dele foi inestimável para ajudar a melhorar a própria FIA e também era altamente respeitado. Ele era parte integrante de uma equipe expandida da Fórmula 1 dentro da própria FIA, que operava embaixo das asas do Nicolas Tombazes, que é o diretor de monopóstolos. E nesse grupo também tinha o diretor técnico Tim Goss, o diretor financeiro Federico Lodi e o diretor de operações François Sicardi. Inclusive, no momento em que ele foi apresentado, Mohamed Ben Sulaim fez questão de elogiar bastante e fazia parte de um plano do Sulaim de ficar mais afastado da Fórmula 1 após as polêmicas. Então a ideia era que esse grupo tomasse conta das coisas. O Sulaim, posteriormente, colocou mais algumas pessoas também para estar de olho nas coisas da Fórmula 1, só que ele não conseguiu ficar de fora das polêmicas e agora voltou com tudo. É uma perda grande, um cara que poderia acalmar as coisas entre Fórmula 1 e FIA, um cara que tem muita experiência de categoria, sabe o que é bom para a categoria, ajudaria no desenvolvimento, por exemplo, de regulamentos e também daquilo que a categoria precisa e traria estabilidade, ajudaria a trazer estabilidade e, pelo visto, ele tinha algumas ideias também a serem implementadas. É uma pena e escancar ainda mais o problemão, a crise na FIA, que está vivendo dias de questionamento se o Mohamed Ben Sulaim vai continuar ou não na presidência até o final do mandato. O presidente já está sendo bastante questionado há algum tempo e com essa saída ele perde mais força ainda porque indica que as equipes ganharam. Se sai um membro da FIA no momento em que a FIA está passando por uma crise em que ela está sendo atacada por todos os lados, é claro que você dá um indicativo de que o outro lado, no caso a Fórmula 1, a Liberty Media, as equipes estão com a razão ou, se não estão com a razão, pelo menos estão ganhando aos olhos do público e, publicamente, isso afeta muito como a FIA vai conseguir gerenciar seus campeonatos. Lembrando que toda a crise que está tendo agora também tem a ver com aquilo que saiu na Europa esses dias no futebol, da tal da Superliga Europeia. O que tem a ver? A partir do momento em que os tribunais europeus falam que a FIFA não pode punir as equipes que fizerem a Superliga, que jogarem fora de UEFA e de FIFA, então você abre um precedente para que a Fórmula 1 ou, pelo menos, a Liberty Media e as equipes tomem ações fora da, como pode dizer, da FIA e, então, você abre algum precedente. Você tem um momento hoje que pode se culminar numa ruptura. Não é de hoje, isso vem de décadas, mas é claro que a gente vai ter que esperar para ver o que acontece nos próximos capítulos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem aí embaixo o Ayrton Senna uma jornada interativa para você não perder. Está excelente. Tem outros produtos também para você adquirir. Um link geral da Amazon para você comprar outros produtos. E tem a Instant Game em nossa parceira de jogos. Um grande abraço, valeu e falou!